Eu tô aqui, ó, coloquei esses bifinhos pra fritar. Eu vou colher. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu não vejo nada. Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de como eu cuido do meu lar. Mais um pouquinho, né? Eu sei que quem tá aqui comigo já faz um tempo que tá comigo aqui no canal já sabe do amor e do carinho que eu tenho pra minha casa, pra minha família. Mas hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho, quero ser bem brevezinha, assim, na mensagem de como cuidar do seu lar com amor. Quem já assistiu os meus vídeos, quem já assistiu o meu vídeo de bate-papo, de testemunho, já sabe que há uns anos atrás eu passei por uma depressão muito profunda onde eu não tinha vontade de cuidar do meu lar, não tinha amor, fazia por obrigação. Né? Mas Deus entrou na minha vida e isso foi curado, isso foi sarado e eu tive muita ajuda, né? E sei que Deus, ele é maravilhoso e ele quer sempre nos ver bem. Então hoje eu cuido do meu lar com amor, com carinho. E cuidar do lar com amor e carinho não quer dizer que você tem que ser escrava dele. Não, pelo contrário. Eu aprendi que aquilo que a gente não gosta de fazer é o que a gente tem que fazer bem mais feito. É aquilo que a gente tem que fazer o melhor. Sabe por quê? Porque é muito fácil você fazer algo que você gosta, né? É muito fácil. Tudo aquilo que a gente gosta, a gente faz e a gente nem percebe. E aquilo que a gente não gosta é aquilo que a gente vai deixando pra lá, deixando pra depois. Mas eu aprendi que aquilo que a gente não gosta de fazer é o que a gente tem que fazer bem mais feito. Fazer com mais carinho, com mais detalhe. E eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você também vai aprender a gostar de fazer até aquilo que você não gosta muito. E cuidar do lar pra mim, cuidar da minha casa pra mim, é como se eu estivesse cuidando. Não só por obrigação como esposa, porque eu tenho uma casa pra cuidar, porque eu tenho uma filha pra cuidar. Não. Cuidar do lar pra mim é uma satisfação. Eu me sinto feliz. Isso não quer dizer que eu faço faxina todos os dias. Também não quer dizer que eu fico só na função da casa. Pelo contrário. Eu consigo me organizar. Eu consigo fazer, assim, as coisas e ainda ter tempo pra mim. Ter tempo pra me cuidar. Ter tempo pra minha filha. Com qualidade. Ter tempo pro meu marido. Eu consigo conciliar todas essas coisas me organizando. Por isso que eu nunca deixo nada acumular. Ser tudo acumulado. Tá? Então, hoje eu queria dividir isso com vocês. São palavras, assim, bem simples. É... Aquilo que tá dentro de mim é aquilo que eu acho. Que é, né? Que você tenha um dia abençoado. Que você se anime aí também pra cuidar da sua casinha. Pra colocar as coisas em ordem. Pra você se organizar e ver aquilo que é melhor. Eu não passo técnicas de organização. Porque eu sei que cada lar é de um jeito. Então, aquilo que você vai fazer na sua casa. Não é igual o que eu faço na minha. Porque as casas não são iguais. As pessoas não são iguais. Cada uma tem que adaptar a sua rotina. Tá bom? Um beijão. E vamos cuidar da nossa casinha. Vamos cuidar das pessoas que nos rodeiam. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Uma noite abençoada. Uma tarde abençoada. E vamos lá! 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 Pessoal, agora eu tô aqui, ó. Coloquei esses bifinhos pra fritar. Meus bifinhos sempre saem bastante água, assim, porque eu gosto de temperar eles com limão. Acho que fica gostoso. Aí aqui tem esse pouquinho de feijão só, ó. Hoje à tarde eu vou cozinhar. Aí, agora eu vou tampar o bife. Aí, agora eu vou tampar o bife. Aí aqui o arroz já esquentou, que eu fiz ontem, né? Então, agora no almoço eu tô só esquentando. Agora eu vou lá na horta buscar o alface. Gente, como que cresce rápido, né? De uma hora pra outra. De uma hora pra outra, olha isso. Como que já tá grande. Deixa eu ver qual pé eu vou escolher hoje. O amor falou que é pra mim ir tirando assim, ó, intercalado. Porque a gente plantou muito perto e eles vão crescer muito. Então, eu acho que eu vou tirar esse aqui, ó. Esse aqui. Eu vou colher. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu não vejo nada no celular com essa claridade. Gente, eu espero que vocês estão conseguindo ver. Aí, eu já tiro direto assim, ó. Olha que lindeza. Aí, eu arranco esse talo aqui. Peraí, deixa eu parar aqui, senão eu não vou conseguir arrancar. Olha, gente. Que coisa mais linda. Que bênção de Deus, né? Olha esse pezinho aqui também de couve. Acho que hoje eu vou até tirar essas folhinhas mais tarde pra fazer com refogadinho alguma coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Outro dia, eu tava no Instagram conversando com uma de vocês, a Tati. E ela tava falando pra mim sobre a nossa horta, né, que nós fizemos. E ela tava contando, né, que ela também viveu nisso, no meio das hortas, das hortaliças. E eu falei assim pra ela. Eu falei assim, amiga. Você não tem noção da felicidade que eu fico. Pra muitos pode ser uma coisa muito simples, uma horta. Só que hoje, eu tenho aprendido que a gente tem que ver com os olhos de amor em tudo. E eu falei pra ela. Eu falei, amiga. Você sabia que eu me emociono quando eu vou colher as verduras? Porque saber que foram... Que foi a gente que plantou. Que Deus ali nos abençoou. Nos deu saúde. E poder colher a nossa própria verdura. Economizar também bastante. Porque vocês não tem noção o quanto a gente economiza, né, com a nossa própria verdura. Fora que é tudo fresquinho, tudo gostoso. E eu falo assim, eu fico que nem criança. Sabe criança quando ganha um presente? Que fica eufórico. Eu sou eu com as minhas verdurinhas na minha horta. Gente, eu fico assim, emocionada. Eu fico que nem boba. Que nem criança mesmo, sabe? Na simplicidade de uma coisa tão simples e tão gostosa. Então, agora eu vou lavar as alfaces. Que daqui a pouco o marido chega pra almoçar. Mais tarde a filha chega da escola também pra almoçar. Tá bom? E depois eu continuo a faxina. Vocês viram que eu não... Que eu já comecei a erguer tudo, né? Eu faço assim, eu vou arrumando as coisas e já vou erguendo. Porque a hora que eu vim limpando, já tá tudo preparado. Aí é só limpar, esperar secar e devolver tudo no chão. Então, eu procuro fazer assim. Que eu acho que organizando tudo primeiro... Pronto, meninas. Já lavei o alface, que foi o que eu colhi agora. E ontem a gente tinha colhido essas rúculas. Vocês já fizeram alface com rúcula misturada? Gente, fica uma delícia. Foi uma dica de uma amiga minha, a Lu. Que ela falou... Ai, Fá, você já comeu alface com rúcula? Eu falei, não. Ela falou, então faz. Aí eu fiz, gostei. Então, tô passando a dica pra vocês. Não sei se só eu que não sabia, né? Pode ser. Bom, meninas. Vim mostrar aqui pra vocês que eu vou usar esses dois produtinhos hoje pra limpar a casa, ó. Vou usar esse desinfetante da Sanol. E ele é herbal, olha. Eu achei do grandão, do mesmo fragrância daquele pequenininho que eu uso no banheiro. E eu gosto demais desse cheiro, porque ele é bem refrescante. E vou colocar também um pouquinho de vinagre, porque o vinagre ajuda a dar brilho e desinfetar também. Aí eu já coloquei água aqui no balde. Aí eu dou, assim, umas espremidas. Aí eu vou colocar um pouquinho desse aqui também. E eu vou aproveitar, vou pegar aqui também o meu cheirinho pra pôr na água. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Olha, aqui nesse borrifador, vocês estão vendo que já tem um pouquinho que minha filha fez outro dia. Mas eu vou colocar uma tampinha de downy. Nossa, acho que eu não vou conseguir colocar com uma mão só, peraí. Pronto, coloquei aqui uma tampinha de downy. Aí eu vou colocar um pouquinho de álcool. Aí eu vou colocar um pouco de álcool aqui. E agora eu vou colocar mais um pouco de água. Pronto. Deixei ser estonta, né? Agora, ó, quantidade que deu. Isso aqui dá pra passar na casa toda. E agora eu vou colocar um pouquinho de água. E agora eu vou colocar um pouquinho de água. Conhece a força e a fraqueza que o mercado... E agora eu vou colocar um pouquinho de água. Então, eu vou colocar um pouquinho de água. Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Para ti, tens o meu mundo em paz 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 Meninas, dei uma pausa na faxina aqui para dar uma descansadinha Porque hoje eu estou super empolgada para fazer aquela faxina na casa toda E agora só falta a cozinha Que eu acho que da casa é a parte pior, a cozinha Mas antes eu vim aqui mostrar para vocês Essas lindezinhas que eu estou fazendo Que é uma encomenda Eu já fiz três peças Falta a quarta peça E vim aqui também Agradecer a todos vocês que estão aqui comigo no canal Porque nós passamos de 2.500 inscritos E eu estou imensamente feliz Grata a Deus Porque eu sei que é Ele que tem acrescentado Todas vocês aqui comigo Tanto as meninas Quanto alguns meninos também Que eu sei que acompanham o canal E como eu prometi para vocês As meninas que estão aqui comigo Que fazem crochê Que eu faria a peça Que é aquela peça do coração O bico de coração Faria o suplá completo para vocês Então, essa semana eu já vou montar a aula, tá? E eu acredito que assim que esse vídeo já for para o ar No próximo já será Ele montado A aula completinha para vocês Para as iniciantes Vou dar as dicas E falar tudo certinho para vocês Então, fiquem a ligadinha aí Ativem o sininho Se inscreva Para você não perder o vídeo Que eu vou preparar com muito amor Com muito carinho para vocês, tá bom? Então, eu fiz essas três peças Estou terminando a última E também estou fazendo Essa peça aqui, olha Que é toda de quadradinho montado Que é uma... Como se fosse uma capinha para a minha máquina Para colocar só em cima Nas laterais, não Eu ainda não sei Estou com ideia na minha cabeça Não sei como que ela vai ficar Mas eu já comecei a iniciar ela Né? Vai ser rosa Porque vocês sabem Que a minha lavanderia é rosa É fofa E eu quero deixar ela mais fofinha Com tapetes e coisinhas rosas Então, eu estou fazendo aqui E quando estiver pronta Eu mostro para vocês, tá bom? Então, deixa eu continuar a minha faxina Porque ainda falta cozinha E hoje eu resolvi que eu vou lavar ela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.